Gente do céu, bom dia Eu já quero comer, porque eu já estou com fome Vou pedir pra minha mãe esquentar a comida Mas eu tô tentando faz tempo jogar um trabalho pra um site aí Só que eu não tô conseguindo Eu peço ajuda pra minhas amigas, elas não sabem também E eu não sei o que fazer Mas daqui a pouco, é só pra amanhã até meio dia Então até a noite eu acho que eu consigo resolver isso Mas agora eu vou pedir pra minha mãe esquentar a comida Pra poder ir comer Enquanto isso eu vou assistir Tic Tac Porque Tic Tac é legal Não o desenho do Tic Tac O ruim da quarentena é ter que aguentar os surtos das minhas amigas De tipo, cortar o cabelo, porque Porque agora virou moda cortar o cabelo, tipo, curtinho Tipo assim, sabe? No caso, o meu já tá crescendo Mas ainda tá curto Ele só tá meio mais curtinho porque tá cachado na ponta Esse é o meu cabelo natural Vocês ficam perguntando Ele curto o cabelo natural? É assim Tipo, eu não consigo mais cachar ele Ele fica liso aqui e cachadinho ondulado aqui Eu não sei se é porque cortou Provavelmente Mas as minhas amigas estão tendo surtos Elas querem pintar o cabelo, elas querem cortar franjo Tô tendo que aguentar esses surtos A Carvalho quer pintar as duas mestres Ela já tá pintando, no caso Ela só tá tirando umas dúvidas Mas a gente fala pra ela Minha filha, vai Não pense Porque se pensar dá merda Então Ela vai pintar aqui essas duas franjas Tipo, e girl Só que ela não é girl Aí minha outra amiga Ela tá querendo cortar franja Só que tipo, ela já cortou um tempão Ficou até bom Muito bom Aí eu tô tendo que aguentar os surtos delas Tá todo mundo Cortando o cabelo no colágio Eu achei isso até legal porque A maioria, tipo 3,9 barra 3,9 barra 4 Das pessoas no colégio Têm cabelo comprido Tipo, de meninas E Eu queria que tivesse mais gente de cabelo curto, cara Só tem cabelo comprido E a mesma coisa, sabe Tipo, legal mudar Ainda mais na quarentena Que tipo, ainda vai demorar pra acabar Então vai crescer um pouquinho até lá Então não tem problema Na verdade eu não sei Porque o meu cabelo Ele tá no mesmo tamanho pra mim Desde janeiro Que eu cortei no início de janeiro Tipo, no início não Meio de janeiro De 12, acho De janeiro E agora Vai chegar abril e ele ainda tá aqui Entendeu? Eu não tô entendendo Não tô entendendo Ai Meu cabelo cresce muito devagar Eu acho Que ele cresce muito devagar Mas de chapinha ele fica tipo, bem aqui Que é uma coisa boa Que eu quero que ele cresça logo Tô muito no tédio Então agora eu vou olhar minha TV Pra colocar no YouTube Porque eu tô com preguiça Quando eu não tô com preguiça de assistir séries Eu tô com preguiça de assistir séries Todo dia Tenho séries pra assistir Por sinal Tem o Dentro of the fucking world Que eu tô no quarto episódio Tem 11 Mas eu não lembro se eu terminei o quarto ou não Talvez não Provavelmente não Tipo Ah, a Carvalho descoloriu a mecha dela da frente Quer dizer Ela não ainda mostrou pra gente como ficou Mas A última coisa que ela mostrou Foi o papel Filme Com descolorante Então Já deve tá Quase pronto É, eu vou colocar alguma coisa Ou assistir Friends Ou Brooklyn Nine-Nine São duas opções muito boas Assistam esses vídeos assim Tipo Ah Coisas É Os signos de cada coisa Sabe Tipo São várias cenas aí É Por exemplo De alguma série Ou de algum filme Tipo Mean Girls Aí aparece Uma cena E que signo cada um é Entendeu Aí é muito legal de ver Porque alguns são muito verdade Aí tipo Montam as minhas amigas Aí eu fico Meu Deus É muito verdade Aí é muito legal Sério Vejam Eu tô vendo esse de Disney Me diz Eu tava vendo aqueles vídeos Sabe De Signo E eu vi um de Série da Disney Aí eu fiquei com vontade De assistir face Série de Real Place E eu vi que tem no YouTube Então eu vou ver Só que antes eu vou tomar um bone Porque eu quero logo ficar limpa Pra poder Assistir limpinha Enfim Vou molhar meu cabelo Ok Eu levei ele ontem Na real Mas ele já tá meio ruim Então eu vou lavar hoje também Ou não Não sei Na verdade Não importa Sei que eu vou ser Ah, Boni Eu coloquei essa Calça de pijama E essa blusinha Porque tá calor Mas Provavelmente eu vou ficar com essa roupa Quando eu for dormir Então tem que colocar Pelo menos uma calça Ou eu coloco um moletom E um short Ou eu coloco uma calça E uma blusinha Porque Ao mesmo tempo que tá calor Eu vou dormir E quando eu durmo Eu fico com muito frio Então Entenderam? Nem eu Agora eu vou assistir Essa daqui Amor da minha vida É o seguinte Eu tava Eu ia assistir agora O efeito Só que eu fui ver A casa E não tem ninguém Eu sou realmente com medo Porque eu vou ligar todas as luzes Não tá nem aí Realmente não tem ninguém Eles esqueceram de humilhar de tchau Provavelmente meu pai foi pra academia Tia a Bruna também Agora meus avós Ai, uma barata Uma barata na minha frente Bem aqui Passando aqui Tá muito escuro isso Muito escuro pro meu gosto Ai, meu Deus do céu Eu não sei porque Eu tomei um susto É Tá vazio Meu avô estaria aqui agora Tinha na TV Não está Sacada Vazia Entendeu? Guarda a minha avó Vazia Tá tudo vazio É Tô com medo É Ai, meu Deus A barata de novo Eu me assustei com a barata De novo Pra cá estou eu Eu não falo Eu não falo Eu não falo Eu não falo Ai, eu só não pulo Porque tem vizinho, né Vou reclamar demais Mas Eu não Eu não sigo regras Não pode pra sacada Que a sacada tá molhada Opa Ai, minha avó Ela vai me matar Quando ela voltar Porque eu desarrumei Eu só Não ficou com medo É tipo só eu Mesmo É porque Eu fiquei poucas vezes Sozinha Em casa Na real Tipo Não é questão de Tipo Eu não poder ficar É questão que Nunca aconteceu Tipo Nunca foi preciso eu ficar Eu fiquei tipo Umas Seis vezes No máximo Carvalho Deu merda Deu Deu Uma Complicação No cabelo da Carvalho Ela vai pintar de castanho De novo Porque ficou um Segundo ela, né Porque todo mundo gostou Todo mundo gostou Tipo Tava exatamente Ela mostrou o que ela queria E tá exatamente igual pra mim Tipo Tá muito bonito Realmente bonito Mas ela acha que ficou horrível Não sei o que Ela vai pintar de castanho Quinta de novo Eu gostaria De que ela ficasse assim Porque ficou muito bom É É só isso que eu sei Até agora das novidades Tem muita mensagem no grupo Ainda preciso ver Agora Provavelmente Eu vou ver feiticeiros De Veros Clays Porque eu ainda não assisti, né Eu tava aqui no meu quarto E de repente Eles sumiram Então tinha que gravar É Até se desligou a TV Porque tem um negócio Na minha TV De tipo Passou Duas horas Três horas Sem mexer em nenhum botão Do controle Ela se desliga Sozinha Pra coisa de energia E tal Mas Eu me sinto muito Num filme Quando eu sou sozinha Em casa E eu também gosto Muito de tipo Pegar a música Colocar na caixinha de som E dançar Sabe Pela casa toda Eu não tive a oportunidade De fazer isso direito Eu só fiz isso uma vez Há muito tempo atrás Tipo Lá pra Novembro Eu acho Não sei Mas eu já fiz isso Só uma vez Foi legal Foi legal Foi uma experiência bacana Eu me senti Em um filme De adolescente Ormanal Agora eu vou ter que ler Todas as conversas Elas não param De mandar Então vou ter que ler E daqui a pouco Eu falo com vocês Se eles chegarem Ou o que eu estiver fazendo Se eu estiver mesmo assistindo Provavelmente Porque eu quero assistir muito Tô com saudade De ser sério Gente nem falei pra vocês Mas a minha avó E meu avô Já chegaram E eu já estou aqui Já acabei de comer Na real né Trouxeram comida Tô aqui assistindo TV Passei tipo Uma hora Sozinha Uma hora Meia hora Mas a Tia Bruna Tá baixando Porque Só tem no YouTube Tipo não tem Netflix Não tem no Amazon Prime Não tem em nenhum lugar Então Entenderam Eu assisto no YouTube Só que a Tia Bruna Costuma Baixar as redes pra mim Então eu tô baixando agora E eu vou esperar Vou ter que esperar Enquanto isso Tô assistindo no YouTube Porque eu não sei esperar Gente Já tá ficando tarde Então eu já vou dormir Mas antes Eu tenho uma tarefa Pra fazer Que é trocar Minha roupa de cama Porque aí tá Há uns diazinhos aí Já tá aqui Que eu vou colocar Que é do Harry Potter E eu vou tirar essa azul Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso gente Se você gostou do vídeo Clica muito no like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa o sininho Pra me ajudar muito É isso Boa noite pra vocês E até amanhã Tchau Agora eu vou dormir assistindo Feiticeiro de Verilice Porque é muito bom Tchau 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 Tchau